O lugar certo para você comprar, vender ou deixar o seu carro em consignação é aqui na Shalom Automóveis com José Roberto que com certeza você vai fazer um ótimo negócio como essa S10, essa linda S10 aqui 2.8 automática completa que você encontra aqui na Shalom Automóveis não tem só caminhonete não, também tem carro utilitário para você com o menor valor, sem dúvida aqui você vai encontrar a forma ideal para você adquirir o seu carro semi novo com garantia, motor e câmbio e claro, toda a experiência do José Roberto são mais de 10 anos de experiência no mercado de automóveis o endereço você já sabe, fica aqui na Avenida Telezina, esquina com a T10 o telefone aqui é super fácil, é o 3422-7935 tem o WhatsApp também do José Roberto que é o 9263-5556 você já sabe, facilidade de pagamento, garantia, motor e câmbio é aqui na Shalom Automóveis Shalom Automóveis, Deus de paz!